Oi gente, hoje a gente vai jogar o Sonic 2XL e eu tô jogando com o Sonic sozinho, porque e se jogar com o Tails, ele também pega os anéis, que viu o vídeo que ele só queria jogar só com o Sonic e eu tô com o Sonic aqui sozinho. Ixi Maria, Ixi Maria, só pega dois, só pega, ah não, peguei três, tá, não posso ficar gordinho, se não, já perco uma vida, vou ter que exercitar, né, só o Sonic tem que exercitar, tá achando, tá achando que o Sonic tá na academia, porque agora ele vai treinar, nossa, eu recebi que ele foi no Carigolfetti, ah, ele tá emagrecendo, tá vendo o Sonic assim, ó, então, ele tá emagrecendo, eu não vou pegar mais anéis não, só, só vou pegar três, se não ferrou, o Sonic vai engordar. Aí, galera, esqueci de mostrar como instalar o Sonic 2XL. Tá emagrecendo, galerinha, só faltar um, aí já acabou. Pera, não molinha, você não, pera, gente, eu nunca peguei, eu nunca peguei esse negócio pra virar o Super Sonic, porque, e se você jogar com o Super Sonic, ele, ele, ele não tem Sprites com peso, e se você pegar muito, muito, né, ou ainda, e morrer, aí, aí mostra o peso dele, esse aqui, é, e aí, eu não vou pegar o Super Sonic 2XL, não, que o Super Sonic 2XL não tinha Sprites, já tinha esse na foto. Eita, 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 nossa, tá muito vagão. Vai, emagrece, por favor. Ah, meu Deus. Perde. Assim. Tem que fazer isso. Ih, chore. Eita, ainda bem, eu não vou pegar esse monitor, não. É assim que o Sonic tá engordando. Eu tenho que fazer tudo de novo. Desculpa, não pedi de você. É que eu preciso... Meu Deus, hein. Vai apagando o cap. Desce assim, agora sim. Agora eu vou fazer o Sonic se emagrecer. Agora eu vou fazer o Sonic se emagrecer. Ainda emagreceu? Ainda não emagreceu. Então, bora fazer isso. Ixi, Maria. Graças a Deus, se ficar gorda e ferrou. Eita, pera, pera. Eita. Eita, pega. Nossa. Nossa, como assim? Aquele botão de interrocação deixou o Sonic magrinho do nada. E se a gente fizer o Sonic, o que vai acontecer? Nossa, peguei de novo. Ai, ficou magrinho. Nossa, já tô com 50 anéis. Já tô com 50 anéis já. Ah, na verdade, com 61. Terminamos a primeira zona, né? Terminamos a primeira zona. Gente, e se a gente ficar com o Sonic gordo, muito gordo, o Sonic pode morrer antes das criaturas acabarem. Nossa, eu não vou fazer isso nunca mais. Pega, sai, sai, sai. Ah, não. E agora, meu? E aí, engordou. Assim que ele engordou. Parabéns, agora eu não consigo quebrar o monitor. Só que... Só que ele não enrolar. Sei lá, acho melhor... Enrolar pra ver se ele consegue. Ah, não, não dá pra enrolar. Ixi, ixi. Agora como que eu vou alcançar ali? Agora a gente precisa treinar. Agora sim. Ou pelo menos ele não já se emagreceu pra dar... Oi, esqueci de girar. Agora sim. Agora sim. Mas Sonic não quer go fat. Vai. Gotta go fat. Só gotta go fat. Só gotta go fat, fat. Vai, Sonic, corre. Ah. Então bora ir por aqui, né? Bora ir por aqui. Ah, não, ah, não, não. Meu Deus. Ah, caí. Nossa. Ah, não, é. Não posso pegar. Eu vou ter que exercitar. Até ficar magro. Eu não vou ter que sair, não. Melhor só treinar. Tá muito baixinho. Então bora treinar. Esse jogo aqui é pior, galera. Esse jogo aqui é pior. É impossível. Juntar 100 pra ganhar uma vida. É possível. Juntar 100. E eu já tô com 4 vidas sem pegar... Sem anéis. Tá, vai ser assim mesmo. Consegui. Ah, não. É assim que a gente engorda. É assim que a gente engorda no jogo. Nossa. Nossa. Como assim? Morreu. Já morreu. Já morreu. Não, né. Como assim? Peraí, peraí, peraí. Bora ir por aqui pegar muito do meu aviso. Aê. Tá, bora pegar só esses anéis aqui. Um só assim, gente. Tá só assim. Vai, só pegar um. Só pegar um. Isso aí. E... Ixi, Maria. Tá... Tá... Eu tô com o roxo já. Mata. Deixa, mata. Cai. Aí já pisei que... Tão tão de vidas. Deixa a gente... Aí a gente... Deixa a gente... Tá, tá. Tão tão de vidas. Meu Deus. Ixi, Maria. Seu pedaí, tá bom, Maria. Não, não deu. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e daí da spin dash só quando tiver assim que vai dar Veja Agora sim, agora bora Bora lutar Outro buchote Que eu vi nunca Na pequena TV Que é o que que fala buchote Tá com 22 anéis Vamos, Spindex Facinha Ficha, que é facinha Ai, pega só dois Pega só dois Nossa Valeu, buchote Esse Mas que grito é esse Mas que grito é esse Vai, dancinha Chemical Plant Quando tiver 900 o vídeo acaba Só vou pegar quatro Não tô afim Sempre isso É Sempre isso Propagandas que dão erro Melhor, acho que Já tá Já tá Engordando Já tá engordando Olha aí Eita, eita, eita Quem já tá engordando? Ixi Que marido Papai Fica quieto Eu não estou engordando Fica quieto Fica quieto Não vou se gostar Atrapalhando meu vídeo Gente Eu ia dizer que aquele monitor Era de Sei lá Pra deixar o boliço magro Que é o Sonic Pra ele ficar magrinho Já Tá indo por aqui Porque é melhor Quando a gente chega lá Lá que é onde tem Aquelas bolinhas Azuis Ai que vai ser Iiii Ah não, não pega Não pega Aqui Aqui Falei Três Um Não Esse Não vou pegar Tá, não vou pegar Muito Mais Não Ah não Ah não Nossa Finalmente Isso Isso Pedi a monitor Me deixou Parabéns Isso É o jogo Mais Melhor Do mundo Isso Isso Eu não Pega Aquele monitor Só Vamos É É É Não 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 É Ah não Não Bora Bora treinar mais Pra deixar Com a barriguinha Pequenininha Só deixar Com a cabra Só deixar A barriguinha Pequenininha Tá Você sim Mesmo É impossível Galera É Ficou aqui Ixi Já foi Galera E tchau